E lá vamos nós, Brasil, pra roça caçar feijão maduro, tá aqui com bala cor. Tem umas cor denta aqui, gente, aí tá fujo de terra, mas dá certo. Olha, eu tô indo aqui pra roça. Ai, que coisa linda, os pássaros cantando, né, gente? Olha. Olha a paz que traz. Mas deixa eu dizer pra vocês. Vim aqui na roça caçar feijão maduro, minha gente, pra fazer o almoço, certo? Vou fazer um baião com peixe cozinhado, peixe frito. Pro almoço, tá bom, minha gente? Então vamos catar feijão. Da família, da família completa, só tá em casa eu e Ana Laila, tá bom? O resto tá tudo resolvendo suas coisas por aí. O Silvio de Aninho foi pra cidade, olha os cabelos, minha gente. O Silvio de Aninho foi pra cidade, é... O resto foi pro Cedro e eu fiquei em Barra na Laila. O José tá na escola, né, e eu tô aqui em Barra Laila, então vou fazer almoço pra toda a família, gente. Confesso pra vocês que vai ser a primeira vez na vida que eu vou tentar cozinhar peixe. Eu nunca cozinhei peixe na vida, só vi amanhã cozinhando. Pedi uma dica almoçuda, ela me disse que você tinha que temperar a água todinha, gente, tá certo? E botar pra ferver. Se eu não me engano, era fundo com o seu ferver, botava o peixe. Foi. Foi um cor do tipo que ela me falou, porque o peixe ele cozinha muito rápido, muito rápido mesmo. Então ela me deu essas dicas. E aí eu vou fazer o almoço aqui em casa pra nós. Então, meus amores, vamos lá no site. Vamos que vamos pra esse almoço mais... Só vocês, eu optei por fazer um baiãozinho de feijão maduro, porque aqui é assim. Quando tem feijão, a gente comendo. A gente tem feijão maduro quase todo dia, mas tem que ser assim mesmo. Porque quando não tem, né, minha gente? Não tem na roça da gente assim, que Deus dá, maravilhoso. Também não tem na cidade pra vender e tudo mais, então a gente tem que comer feijão seco. Então, quando tem feijão maduro, é comer feijão maduro, né? Eu penso assim, esses espinhos são horríveis. Horríveis. Então, eu vou caçar aqui os feijão. A novela tá lá dentro de casa assistindo. E eu vou caçar os feijão, minha gente. Eu volto já agregando mais pra vocês. Quem vem ajudar a mamãe a desviar os feijão, minha gente. Lela tá aqui me ajudando. Cadê a princesa de mamãe? Cadê? Ai, que princesa, mamãe. Olha que coisa linda. Vem me ajudar, gente. E eu gosto de fazer minhas coisas escutando muito. Eita, limpei esse nariz. Então, minha caixinha tá ligada aqui. Tô ouvindo música, que eu gosto de ensinar as coisas. Tô ouvindo música. Tô ouvindo música, gente. Eu tô quase terminando já, minha gente. Tá vendo? Bem rápido. Como é que ela tá aqui, minha gente? Olha, eu não tava gravando pra vocês porque eu tava começando mais Jayan. Gente, tá aqui mais eu. Ela tá lá na varanda, mas eu não lá, né? Mas, ó. Aqui eu já temperei. Vou fazer um baião. Já tá todo temperadozinho aqui já, ó. Aqui eu vou dar uma cozida nessa macaxeira pra poder pegar e fritar ela no óleo. Que eu fiz uma vez com uma delícia, minha gente. E aqui o macarrão, que já tá quase pronto. Eu já vou já tirar do fogo, né? E tá bem caminhado ao almoço. Graças a Deus. Daqui a pouco sai. Ó. Vem? Como tá bonito. Meu fogão todo cheio de panela. Outra chegou aqui com abacate. Ela trata de farinha. Agora uma farinha, amiga. Que nós peguei na casa de mim naquele tempo. Que mochada. Vamos olhar aqui, se empresta. A bicha tá bem aqui. Olha aí, se empresta. Vai comer com abacate. Eu gosto de abacate só com açúcar. Porque ela vai colocar farinha, ó. Também é gostoso. Presta ainda. Foi pra nós fazermos um pirão de aqui em casa. Não tem cheio de nada, né? Nós fizemos um pirão aqui em casa, minha gente. Um tempo aí não tinha farinha. Tem na cardinha minha e nem deu. Aí. Pois é. Aqui coisinha vestida, não vestida, ó. Aí tá aqui. Tá morrendo de frio já aqui. Tá aqui meu pacote, ó. Bebe aí. Já tá aqui, gente. Já lavei. Já tá aqui. Já tá aqui. Já tá aqui. Já ia lá por minha louça. Deixa eu limpinho, gente. Olha. Ela foi lá pra cardianinha, né? E eu tô aqui terminando o almoço Ó, o arroz eu já coloquei no fogo, tá no jeito Acabei de apagar o fogo da macaxeira Que eu não vou deixar ela cozinhar muito Porque eu vou fritar ela no olho Deu uma cozinhadinha pra fritar no olho, tá certo? E o arroz que tá aqui no fogo Né, gente? Enquanto o arroz vai ficando pronto Eu vou partir o peixe e é isso Vou partir aqui o peixe, tá certo? Todo partidinho, já lavei Só que eu não coloquei nada ainda, sal nem nada Só parti e lavei O arroz também já tá, ó Quase pronto, né, gente? Olha esse baião Quase pronto, eu ia colocar queijo em cima Mas eu não vou colocar não, porque Já é bom comer bem quentinho, né, gente, ó Aí não sei que hora que o povo vai chegar pra almoçar Nem nada, então eu não vou colocar queijo Num baião, tá certo? Aí aqui, ó Tem uma caixeira, já tá tudo cozinhada Eu cozinhei muito, que eu falei pra vocês Que eu quero pra me fritar no olho, né? Então tá aí, ó Cheirosa que só Gente, que nem vocês viram, a Lucilda já chegou, né? Ela foi na cidade, ela já chegou Só que daí Eu vou, eu mesmo, tentar cozinhar esse peixe Pra ver se dá certo Porque eu vou tentar, né? A gente vai ser a primeira vez Eu vou tentar e eu espero que dê certo Né? Vou pedir mais instruções Elas, porque eu nunca cozinhei peixe na minha vida Vou pedir umas instruções Mais, né? Porque ela já me deu umas Vou pedir mais Pra mim que cozinhar esse peixe Vai dar certo, se Deus quiser Aí quando o arroz secar Daqui a pouco eu começo a temperar o peixe Primeiro eu vou fritar a macaxeira Depois que eu fritar a macaxeira É que eu frito o peixe, tá certo? Que eu vou fritar a macaxeira Numa bacia Na mesma panela que eu utilizar Pra fritar o peixe O macaxeira eu vou fritar o peixe Tá bom? Então vamos esperar que o arroz secar O macarrão também Vou já ajeitar os temperos E vai dar certo É só a gente ter paciência Que dá tudo certo, se Deus quiser Já é 10 e 40 O tempero não passa mesmo Boa, velho Agora eu vou fritar a macaxeira Já coloquei o óleo no fogo Aí depois que eu fritar a macaxeira Fica faltando só o peixe e o macarrão É rápido, né? Minha gente Eu já tô aqui fritando a macaxeira Gente, eu amo macaxeira assim Eu fritei uma vez Me apaixonei, ó Tô aqui fritando Essas aqui ficou assim, ó Tinha que tá uma delícia Bem frinha de sal Um pouquinho de sal E tá uma delícia Ela tá aqui terminando de fritar Já vai dar 11 horas da manhã, né? E é isso Tá aqui terminando de fritar, gente, ó Vê? Como tá ficando bem linda essa macaxeira Gente, olha aqui Já ajeitei os temperos pra cozinhar o peixe Coloquei todos os temperos que eu tinha Colorau, pimenta do reino Esse aqui em cima é alho Temperei bem temperadinho Aqui foi que eu tirei Que eu vou colocar esses carros assim Pra cozinhar, minha gente, ó Certo? Ó, já tinha temperado Aí eu tirei e botei aqui Aí aqui tem um peixe que já tá fritando A macaxeira aqui Olha que linda, gente Ela ficou assim, bem sequinha Aí aqui tá o peixe Já tá quase bando virar ao lado Olha, gente Que coisa linda, olha Hum, eu amo peixe frito E aqui tá o tempero do macarrão E aqui tá o tempero do macarrão Já tá no jeito Só tá aqui pra gente agora refogar e colocar o macarrão dentro Certo? Certo? E ela vai me assustar Ela tá por conta do peixe Aí eu disse pro pessoal, Lucida Que eu vou cozinhar o peixe Que é a primeira vez na minha vida Que eu faço isso Entendeu? Pra ver se dá certo Aí, rapidinho de instrução Motivei Ela foi me dizendo E vai dar certo, minha gente Espero que fique gostoso Vou colocar um pouquinho de óleo Não é bom, né? Um pouquinho de óleo e água Pra cozinhar E depois coloco o peixe Cozinhar primeiro os temperos Que o peixe é ferver e eu cozinho Eu comecei aqui Com o fogão tudo, ó Tá vendo? Com o óleo e a carne Aí, ó Agora eu vou colocar água Aí essa água Quando ela estiver ferver Que cozinhar os temperos É que a gente adiciona o peixe Tá vendo? Ó Vou colocar mais um pouquinho de água, né não? Mais um pouquinho de água, minha gente Tá assim Já tá aqui terminando os seus peixes, né amiga? É A gente não é beija Pegou o mesmo óleo, né gente? Tudo sabe Vocês querem fritar a macateira O mesmo óleo e o peixe A Lucida tá terminando de fritar o peixe Olha que peixe lindo, né gente? Olha Hum Eu amo peixe assim, ó Torradinho Cadê o outro? Ó, Lucida me disse que era melhor jogar o peixe Pra cozinhar logo todo inteiro Aí eu coloquei, minha gente Tá quase cabendo Vem? Minha gente O peixe ficou pronto Cozinhado Eu só tô achando que eu coloquei um pouquinho de água Mas não sei É o que eu acho Mas ficou muito gostoso O carro tá uma delícia, ó Ferveu e apaguei o fogo, né? Porque ele Tá bem cozinhadinho Ele é bem molinho de cozinhar Então ó Tá aqui o peixe pronto Né? Missão concluída Vamos ver se o povo vai gostar, né? Aí o peixe aqui tá fritando os últimos pedacinhos Procidou frar na casa dela Né? Que José e Caíque estão lá assistindo E ela foi lá Essa macaxeira, gente, tá surreal Uma delícia E os outros peixes Eu vou olhar aqui Essa aqui já tá pronta De tirar do fogo E refogar os temperos do macarrão E o almoço fica pronto O almoço ficou pronto O Brasil, ó Coloquei os pratos aqui, ó Só que eu acho que esses pratos não vai dar Mas ali tem mais, ó Bem ali tem mais um bocado de prato E tem uns que eu lavei do almoço Né? Aí o macarrão ficou assim Ui, frufru Vocês chegaram na hora do almoço Não é agora? Gostei Olha lá, eu te lembro desse mamão, ó Desse melão, ó Aqueles pipininhos que nós comíamos Pipino É, é Eu lembro que eles se abriam no meio Que você comprou açúcar 4 reais Arrasou Ai, é bem grandão, olha Ai, que arrasou O arroz ficou assim O peixe, pela primeira vez na vida Que eu cozinhei Deixa eu ligar o freio Gente, o peixe ficou assim Ficou bem temperado, ó Primeira vez na vida Aí o peixe, que ele se do fritou Ficou assim As macaxeiras ficaram assim E aqui tá nosso famoso cajuí E aqui tá os corpos do refrigerante Olha, as pitongas no bem Eu tava no pé de pitonga, minha gente E aí, Ana Eu vou pegar as conchas Essas daqui não perdem tempo Agora, olha, minha gente Elas comem de comer quase todas, olha Olha o farelo E elas comem Olha Pra dar muita coragem Pra se levantar depois Eu só vou fazer assim, ó Nessa buchuda cor de rosa Chegou Bora almoçar? E o resto do povo tá lá fora, minha gente E o Silvio tá aqui Olha a cara dela Ela pediu até pra gravar ela Começou a estirar aqui, ó É uma bacia miudinha Eu já me acostumei Mas também não gostava, não Tô comendo em boa, ó E o resto do povo vem já colocar o almoço Minha gente, já é meu dia E agora nós vamos almoçar, né? Então, minha gente Tá aqui, todo mundo já almoçou Graças a Deus Tudo com bucho cheio E deixa eu mostrar aqui pra vocês Não gravei mais pra vocês Porque o que a gente tá lá É pra colocar na escola Sobrou esse arroz Não sobrou preste frito, ó Torrado Mas ainda sobrou um pedaço Do peixe cozinhado Eu crio ainda o dia que eu coloquei Água demais nesse peixe Mas, gente Pela primeira vez que eu cozinhei O povo disse que tava gostoso Aí também sobrou macaxeira Macarrão Não sobrou Bem, não Sobrou só assim E é isso Então Agora eu vou dar um prato aqui E eu não gravei mais Que aqui mesmo pra vocês Eu fui deixar a Laila na escola, né? E aí Agora eu vou finalizar o vídeo Pra vocês por aqui Porque agora eu vou dar um prato Né? Lavar a louça Eu vou varrer a casa Se bem que eu varrei de manhã Mas tá precisando de varrer de novo Então eu vou varrer novamente Amanhã, se Deus quiser Vou lavar essa casa Vou lavar roupa Vou fazer um monte de cor amanhã Se Deus quiser permitir, né? Minha gente Então o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom, meus amores? Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser, né minha gente?